Bebê? Sim? Bebê? Sim? Bebê? Sim? Bebê? Sim? Esquida Marinc Esquida Marincadincadinc Esquida Marincadu Te amou Esquida Marincadincadinc Esquida Marincadu Te amou Te amou de matina En el pomerio Te amou de cera Es soto la luna Esquida Marincadinc Esquida Marincadu Te amou Te amou Te amou de matina En el pomerio Te amou de cera Es soto la luna Esquida Marincadinc Esquida Marincadinc Esquida Marincadinc Esquida Marincadinc Esquida Marincadinc Te amo Te amo de matina En el pomerillo Te amo de cera El soto la luna O esquira marincadincadinc Esquira marincadu Te amo Esquira marincadincadinc Esquira marincadu Te amo Esquira marincadincadinc Esquira marincadu Te amo Te amo de matina En el pomerillo Te amo de cera E sotto la luna O esquira marincadincadinc Esquira marincadu Te amo Iscriviti al canale